O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais icônicos e populares dos cinemas E hoje vamos viajar no tempo e ver a incrível evolução do amigão da vizinhança nas telonas Desde a sua estreia em 1973 até os dias atuais Senhoras e senhores amantes do mundo geek A primeira aparição do Homem-Aranha nos cinemas foi na forma de uma série de TV A série O Espetacular Homem-Aranha Foi estrelada por Nicholas Raymond e ela consistiu em 52 episódios E durou de 1973 a 1974 Apesar das limitações técnicas a série ajudou a popularizar o Homem-Aranha entre o público mais amplo Consolidando-o como um dos super-heróis mais queridos da cultura pop Homem-Aranha de 2002 Dirigido por Sam Raim e estrelado por Tobey Maguire como Homem-Aranha O filme acompanha a jornada de Peter ao aceitar suas novas habilidades e responsabilidades como herói Enquanto enfrenta o seu primeiro grande vilão, o Duende Verde Esse filme marcou um grande retorno do personagem aos cinemas e foi um grande sucesso Homem-Aranha 2 de 2004 Considerado por muitos como um dos melhores filmes de super-heróis já feito Essa sequência continua a história de Peter Parker Enquanto ele lida com os desafios de equilibrar sua vida como Homem-Aranha e suas responsabilidades pessoais O filme apresenta o icônico vilão Dr. Octopus Homem-Aranha 2 recebeu elogios universais por sua narrativa e desenvolvimento de personagens Homem-Aranha 3 de 2007 O terceiro filme da triologia enfrentou críticas mistas Mas ainda foi um sucesso de bilheteria Nesse filme Peter enfrenta uma série de desafios Incluindo a influência corruptora do simbionte alienígena Que transforma seu traje e sua personalidade Além de enfrentar o Homem-Aranha e Venom como vilões O filme explorou temas de vingança e redenção E marcou o fim da triologia gloriosa de Sam Raim O reinício com Andrew Garfield O espetacular Homem-Aranha de 2012 Marcou o reinício da franquia com Andrew Garfield Como Peter Parker Esse filme explorou as origens do personagem e sua luta contra o lagarto O espetacular Homem-Aranha 2 de 2014 A sequência, embora tenha introduzido os personagens populares como Electro e Rino Não alcançou o sucesso esperado Como resultado, Andrew Garfield não retornou como o Homem-Aranha em filmes posteriores E sua versão da franquia foi encerrada No entanto, sua interpretação do personagem ainda é lembrada por muitos fãs E contribuiu para a evolução do personagem no cinema Até a chegada de Tom Holland no UCM Integração no Universo Cinematográfico Marvel Em 2016, o personagem fez sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel Em Capitão América Guerra Civil Com Tom Holland assumindo o papel Ele então estrelou em seus próprios filmes Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017 Depois de atuar ao lado dos Vingadores Chegava a hora de Peter Parker voltar para casa E para sua vida já não mais tão normal Onde vivia com Tia May e vivia o interesse amoroso por MJ O super-herói teve Tony Stark como seu grande mentor E descobriu que havia um novo inimigo O abutre Em 2019 foi a estreia de Homem-Aranha Longe de Casa E abordou as consequências de Vingadores Ultimato E a jornada de Peter Parker pela Europa Peter partiu para uma viagem escolar no exterior E recebeu uma visita inesperada de Nick Fury Para recrutá-lo para uma missão O super-herói então se ajunta a Nick Para combater o mal e enfrentar diversos vilões Além da aparição enigmática de mistério Novas aventuras e multiverso Homem-Aranha Sem Volta para Casa de 2021 Com a identidade do Homem-Aranha revelada a todo mundo Peter Parker decidiu pedir ajuda a Doutor Estranho Para que fizesse um feitiço e todos esquecessem quem era ele Quando o encanto dá errado Inimigos perigosos de outros mundos aparecem E Peter Parker é forçado a entender o que realmente significa ser o Homem-Aranha Esse filme promoveu também um encontro múltiplos de Homem-Aranha Com Tobey Maguire e Andrew Garfield Retornando como versões alternativas do herói Homem-Aranha é um dos super-heróis mais amados da cultura pop Sua jornada no cinema ao longo dos anos demonstra a capacidade de reinvenção do personagem E sua relevância duradoura E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like, o seu gostei E compartilhe com seus amigos E não esqueça de comentar abaixo E me dizer qual é o seu filme favorito do Homem-Aranha Dito isso, muito obrigado por assistir e acompanhar a evolução do Homem-Aranha comigo Inscreva-se no canal agora E fique ligado para mais conteúdo épico sobre seus super-heróis favoritos aqui no canal E se inscreva no canal